Galera do Brasil, eu estou aqui com o astro Tiago Freitas, é o grande nome do Brasil. Bora cobra na água! Esse cara está arrebetando, por outro está passando, está arrastando multidões. Se você não conhecia, vai conhecer agora, galera. Tiago Freitas. Tiago Freitas é natural de onde? Itangará, Rio Grande do Norte. Até do pastel. Fica na região metropolitana de Natal, né? É, acho que é a região traíria que chama ali. É, Itangará. É, Itangará, Rio Grande do Norte. Tiago tem quantos anos? Tem 21, acabei de falar assim. É um menino, 21 anos. Tiago, como foi que a música chegou para você? Você se decidiu na sua profissão. Você disse, é isso que eu quero seguir, a música. Como foi que chegou? A história é massa, a história. Foi através do meu bisavô, seu Valdeci, também de Angará, Rio Grande do Norte, que ele chegou a falecer já há uns meses atrás ali. E ele me colocou em aula de violão. Era um tempo que minha família não tinha condição de pagar. Meu pai, minha mãe, aí ele pagou aula de violão para mim e tal. Eu fiz aula de violão. Aí com o violão eu comecei a cantar em casa, brincando, né? Aí depois eu descobri que eu conseguia cantar. Achei bonito, a galera falava, caramba, sua voz é bonita, viu? Isso eu com 13, 14 anos. Aí, nisso eu fui levando para frente, treinando, fazendo aula de violão, e cantando devagar assim. Aí com 15 anos fiz o primeiro show, ganhando 200 reais o cachê. Primeiro show, aí você disse, é isso que eu quero. Pô, esse rapaz é bom, viu? O cantor estava cantando, estava cantando de graça, com o meu dinheiro agora, ficou pra cima. Achei bom. Estava gostando, criando um gosto. Aí depois, já era. Uma coisa boa. Ô, Tiago, com esse curto tempo de sua carreira, você passou pelos perrengues da vida, como os outros cantores, a maioria que raram, bartando, muitos não na carreira, você passou por isso? Passei, é aquela velha história, né, Chico? Acho que a maioria dos cantores que estão lá em cima hoje em dia passou por isso. Voz de violão, aí cheguei aí a fazer show de moto, levando o violão nas costas, tocando em barzinho, tocava festa em casamento, confraternização, coisinha pequena, só um caixinho de som, o violão, um amigo meu tocando outro violão também do lado, caixinha de 250, 50, eu tava tomando até por 50 reais já, e dois churrascos, 100 reais e tal, assim, aí depois o cara colhe os frutos. Isso é uma faculdade pra qualquer cantor, um barzinho? É, aprendizado, é isso que eu ia dizer, não dá grau, né, o cara tem que, pra dar valor quando chega lá em cima, o cara tem que vir de baixo mesmo. E nessa faculdade da música, que é o barzinho, o que você cantava? Eu cantava sertanejo. Sertanejo? É, hoje em dia eu canto forró, né, mas eu cantava sertanejo, né, que ele tem. Cantava, eu me inspirava muito no Gustavo Rima, cantava Bruno Marrone, cantava o Sertinho Mago também, cantava tudo, era massa. Então quem faz barzinho, faz uma faculdade pra... É, é a faculdade de um cantor, eu acho que vai ter uma banda no futuro, eu acho que é o barzinho e o violão ali. Nós estamos no mês de março, 2024 ano. A partir de novembro de 2023, você virou uma realidade, Tiago? Foi, foi quando eu consegui estourar meu primeiro CD, que foi 90% apaixonado, que virou até uma marca minha, né, agora estou ali quando a chuva passar, outra dose, as canções, a galera tá conhecendo, Tempenadeu. Qual foi o primeiro grande show que você chegou e travou? Caramba, eu acho que eu vim me preparando mesmo, eu acho que Deus vim me preparando, porque não teve um show que eu fiquei nervoso assim não, sabe, eu ficava ansioso pra me subir no palco, mas teve só um show que eu fiquei me tremendo, cheguei a me tremer assim, que foi na cidade de São Paulo, no Botengi, que foi o interior que eu morei, sabe, até hoje, até agora foi nesse interior que eu morei lá cinco anos, eu fui fazer o show lá e fiquei nervoso, eu fiquei assim, caramba, eu tô me tremendo, e porque eu acho que a galera me conhecia, uma cidade assim que eu morei, eu acho que eu passo parte, né, da galera, e agora eu vou tocar em Tangará também, na minha terra mesmo, esse Natal que eu morei, sua terra Natal, é, morei até meus quinze anos, que eu me mudei, né, foi em São Paulo do Botanjiga, eu comecei a fazer o show, fazer violão, inclusive, maravilha, Tiago, e quando foi que passou pela sua cabeça, não, agora o sucesso chegou, pra mim chegou, rapaz, eu acho que eu ainda tô, nesse processo aí, mas eu acho que eu já tô bem, mas eu acho que eu tô longe do que eu quero, sabe, eu quero chegar, você quer mais e mais? eu quero mais, Deus abençoar, eu quero chegar perto dos caras grandes, né, ficar do lado, assim, dele e ser referência, né, não. Você tá sendo cotado hoje, para os maiores eventos, do Brasil, o Brasil, você tá sendo um trabalho diferente, de outros artistas, que começam, tocando só nas cidades vizinhas, tal, fazendo aquela faculdade, e você em curto tempo, tá em todo o Brasil, você tá, eu vi que no carnaval, você passou por seis estados, foi seis estados, toquei bastante, toquei no estado do RN, toquei paraíba também, Pernambuco, Maranhão, toquei um dos outros estados. Virou uma marca do Brasil, e outra dose, é o divisor de águas, é a sua carreira? Outra dose, foi a minha primeira música que estourou, né, como a gente chama, foi a minha primeira música que estourou, foi a outra dose. Essa daí, você pode dizer que, essa é a minha música, o compositor é o Arnaldinho Neto, seu amigo, músico, cantor, cantor e compositor. A música é de Tiago Freitas, tá todo mundo tocando aí, mas a música é de Tiago Freitas, exclusivamente da galera, tem a galera que pensa, às vezes que é de outro cantor, mas eu relevo, né, que tá no meu nome, e isso é bom, Tiago, sem referência? É bom, essa música é de outro, é dança é, galera. Maravilha, qual a mensagem que você deixa, para aquelas pessoas, que estão começando a sua carreira, de cantor hoje? Eu acho que, eu não desisti, eu já cheguei a, não desisti, mas eu já cheguei a parar, e me dedicar a outras coisas, já fui barbeiro, já trabalhei vendendo roupa, já trabalhei na empresa de motopestas, mas não foi porque eu queria, mas a música sempre me puxava, era por causa da renda, a música no tempo do Voz de Jolão, teve pandemia, tudo, teve que parar, e quando a galera voltou, eu fui logo no estúdio do João Gomes, eu me inspirei muito no João Gomes, assim, porque eu vi ele, da minha idade, ele tem minha idade, né, eu vi ele assim, eu disse, meu irmão, esse cara na internet estourou, que massa, da minha idade, o Voz vai mudar de vida, aí eu vou voltar para a música, sabia que foi, foi o João Gomes que me inspirou a voltar? aí eu voltei e deu certo, voltei com banda já, foi diferente, eu já não queria mais barzinho, eu disse, eu quero agora algo que leve meu nome, Tiago Freitas, uma banda, estruturadazinha, com a galera, e pedi muito a Deus, o negócio é se pegar com Deus, orar, de verdade, se ajoelhar, e reconhecer que ele é o salvador, o criador, e é o único que pode mudar a sua vida, não tem jeito. Vamos ter que cortar a entrevista, porque o SBT está lhe chamando, esse é simplesmente Tiago Freitas, do Rio Grande do Norte para o mundo, tchau. O melhor do Nordeste você vê aqui, inscreva-se no canal, TV Chico Cobra d'Água, o canal do Nordeste, cada vídeo uma emoção diferente, TV Chico Cobra d'Água, o Nordeste se encontra aqui. Tchau.